Cara, se liga num bagulho aqui que eu acabei de receber. Se liga. Ficava muito perdido com a quantidade de informação que eu encontrava no YouTube. Era muita gente falando muita coisa, algumas coisas desconexas e algumas coisas que eram opostas umas das outras. Aí eu vi que o Daniel lançou um curso. Eu não assino muito curso, normalmente, mas eu decidi dar meu voto de confiança. Porque eu já acompanhava ele fazia um tempo e eu gostava muito da forma que ele passava informação nos vídeos. E eu não me arrependo, definitivamente. O curso tem uma didática ótima e uma linguagem sensacional pra te passar informação. E o diferencial do grupo do WhatsApp é muito grande. A gente conversa sobre equipamento, mas também manda nossas mixagens próprias. E ele nos fala o que a gente poderia melhorar e como melhorar. O que é sensacional, porque faz a gente entender o que a gente tá fazendo e não aprender uma forma robótica de mixagem. A gente entende e aprende como fazer. Bom, esse aí, como vocês viram, é o Pedro. Ele é um dos alunos do curso. Então, cara, isso é a prova de tudo que eu falei desde o começo. A didática do curso é exatamente isso que você vê no YouTube. Esse negócio mais dinâmico, mais direto ao assunto e tal. E como eu falei aqui, um grande diferencial do curso que tá sendo é o grupo exclusivo do WhatsApp dos alunos. E, cara, além de todo o conteúdo do curso, eu acho que isso é o que mais tá gerando valor pra galera. Porque, assim, quem tá começando, beleza, o cara vai entender de acústica, vai entender de mixagem, vai entender de masterização, vai entender de gravação. Uma pá de coisa. Só que, assim, as dúvidas que mais vão ficar na sua cabeça é tipo, beleza, eu vou começar agora, eu preciso comprar uma interface. Mas qual eu vou comprar? Puta, a Bellinger é bom? A M-Audio é bom? O pré-sonos é bom? O Focusrite é bom? Qual comprar? Qual o Focusrite é boa? Qual o Bellinger é boa? Qual o Bellinger é barato? Qual que é mais cara? Qual que é não sei o que lá? Qual o microfone comprar? Se as caixas da Edifier é boas? Se as caixas da JBL é boas? Então, cara, eu entendo que isso são dúvidas muito frequentes pra quem tá começando a montar seu home studio. Inclusive, ontem, tinha um aluno que tava com essa dúvida, que ele queria comprar a primeira interface dele e tal. E agora tá tudo muito caro, essas paradas aí e tal. E ele tava com uma dúvida de qual interface comprar. Se ele comprava uma Bellinger, mas todo mundo fala que Bellinger é ruim, mas é a primeira interface dele. Ele queria já comprar um bagulho pra fazer um negócio bom, pra ficar um negócio profissional e tal. E, cara, a gente ficou, acho que uma hora discutindo, eu dando dica aos alunos que já tinham interface dando dica também. Ó, comprei uma M-Audio e minha experiência é essa, comprei uma Bellinger e a minha experiência é essa. Eu comprei uma mesa de som que tem saído USB de R$200 e minha experiência é essa. E, cara, no final da conversa ele mandou esse áudio aqui, ó. Isso é louco, mano. Faz toda a diferença esse negócio de ter um acompanhamento no curso e tal. Porque, velho, eu já procuro sobre isso há muito tempo. Eu já pesquisei, já vi vários vídeos sobre placa de áudio, sobre se Bellinger é bom ou não é. Tem uns que falam que é, tem outros que falam que não. Então, mas assim, tu vê o vídeo lá e tu tá aqui interagindo com a galera, com a experiência... Mano, é outra coisa, velho. Isso foi esse tempinho que eu tive aqui agora com o Dani passando a experiência dele e vocês aí, mano, é uma aula de verdade. Isso é louco, abriu demais na minha mente. Bom, não sou eu que tô falando. Quem tá falando é a galera que comprou e que tá satisfeita com o curso, tá ligado? Inclusive, uma parada que eu tô fazendo também é pegar produções antigas dos alunos. Tipo, ah, eu fui num estúdio, gravei, mas a mixagem não ficou boa e eu tenho os brutos aqui. Eu tenho os arquivos aqui. Então, eu peguei uma mixagem, inclusive a mixagem que tá aberta aqui agora no computador. Eu não vou mostrar pra vocês agora, mas mais pra frente eu posso mostrar. É uma mixagem de uma... a banda de um cara, né? Até meio... é um estilo... deixa eu ver a banda, vai. Cara, o Marcos Maciel, batera da InterEffect, ele mandou pra mim as tracks e eles não gostaram muito da mixagem. Tipo, tá lançado já, tal, mas eles não gostavam muito da mixagem. Então, eu tô fazendo aqui a mixagem do meu jeito e eu vou mostrar pros alunos, por mais que não seja lançado isso, eu vou mostrar pros alunos como que eu cheguei no som. E isso eu pretendo fazer, inclusive com alunos que comprarem a primeira interface, comprarem o microfone, comprarem tudo bonitinho lá do home studio, começar a fazer as produções. E cara, na grande maioria das vezes, a primeira mixagem que você for fazer na sua vida vai ficar uma merda. E vai ficar sempre ruim. Então, eu quero pegar essas primeiras mixagens pra pessoa que fizer e ficar uma merda não se frustrar, tá ligado? E eu mostrar que estudando mixagem você consegue chegar num resultado bom. Então, eu quero pegar essas gravações da galera que tá começando e mostrar que é possível como mixar esse tipo de som que tá com ruído, que não tá bem captado, que foi gravado com um pré meio vagabundo e tal, e mostrar que equalizando e comprimindo a gente consegue chegar num resultado legal. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Se você quer começar a montar seu home studio, se você quer começar a estudar esse tipo de coisa, eu te espero aqui no grupo do WhatsApp, pra gente trocar ideia, pra gente resolver seus problemas, pra gente fazer tudo o bagulho acontecer, demorou? E é isso, um grande abraço pra você, espero que você esteja muito bem e tchau!